Música É isso aí rapaziada, seja bem vindo para mais um vídeo no canal Rapaziada, a gente até tentamos fazer um vídeo aqui de varia, mas não deu muito certo Porque está meio frio, vocês sabem como é que é Pescamos lá em cima também de varia e não pegamos nada Mas como a gente trouxe a tarrafa, a gente vai pegar um peixe aqui E foi aqui que a gente pegou aquela tilapa gigante Quem acompanha o canal está lembrado E a gente vai fazer o peixe frito ali mesmo, ali em cima A gente vai ver se consegue pegar uma bruta ou traíra, a gente não sabe Papai do céu abençoar a gente com peixe grande Ou médio também, né Ou médiozinho dá para a gente fazer o frito Então acompanha aí, sem mais enrolação, bora para o vídeo Vou jogar a tarrafa, porque já que não veio de anzol, vai estar a tarrafa mesmo, né Isso aí E 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 aí Os carafinhos Já no tamanho Excelente para a gente fazer o frito Viu, foi até bom soltar aquelas, né Foi mesmo Porque a gente sabe que elas crescem um pouquinho mais, ó Só Essa tá boa Show de bola Vamos fazer mais uns dois lances ali para inteirar, né Vão, vão Pegar pelo menos mais uns cinco É, mais uns cinco Então é isso, pessoal A gente vai tirar aqui Vamos fazer mais uns lances ali para ver se pega mais Para inteirar A gente tá afim de pegar aquela bruta, já pensou, vai Que pegar outra Aquela tilapona, né Mas aquela eu acho que era a única É a única A maior zona, né A maior zona, né É, parece fatia ela, né Show de bola, pessoal Andamos uns lances por ali Aham, ali Bonito, só volta vim peixe, né Só volta vim peixe Tá vim agora Tá vim agora Tá vim agora Tá vim aqui É mais pequeno, né Show Tô, tô um pouco ali O vento A fonte eu queria Costadinho lá tá boa Tá boa Vai ter alguma lá Grande Uma grandinha, vai Tava lá, menos Não é do tamanho dessas aqui, não Dessa que não pegamos, não É um pouquinho mais lá Mara que não fugiu, né Tem muita lama ali no fundo Fugiu, não Tá batendo, não tava, não Tá ali, ó Tá lá Falei que era malzinho Eu que falei também É lá que ela tá, Vaguinho, viu Bem que eu falei, pessoal Tentei jogar lá no Encostadinho, né Tá boa Elas devem ter tudo ali debaixo, né Vaguinho Isso aí O que que tu acha Mas não tem como, cara Jogar mais A gente dá pra tá batendo tudo Pessoal, aqui, ó Com essa belezura aqui, ó A gente já Inteira o frito, né Vaguinho É isso aí Olha aí Bonita, né Bonita, rapaz Como te falei Que era um peixinho maior Pera aí, bebê Pega ela pela boca aqui Pra ela já Pra não parar de bater Deixa eu te mostrar Ele uma vez Lindo, né Vaguinho Lindo E é isso, pessoal Com essa daqui A gente inteira o frito E agora a gente vai agir A gente vai lá em cima Fazer logo esse frito aí Ô, Vaguinho A gente não trouxe limão, né Trouxe Pessoal, antes a gente vai ali Pegar um limão A gente esqueceu o limão Esse tem, né É, a gente vai ver se consegue limão ali, ó Sempre tem uns pés de limão por aí Por esse pasto aí Então vambora Vaguinho Já tá limpando o peixe aí? Já Rapaz Pensando um moleque mole Pra limpar peixe Pessoal, o Vaguinho tá limpando o peixe aí Enquanto isso eu tô Fazer o fogãozinho aqui, ó Certo? Já comecei aqui O chão tá duro, hein Tá duro? Tá duro O chão tá duro Aí a frigideira tá aqui Esse temperinho tá onde, velho? Tá aqui, ó Se sobrar, vai ter limão um pouquinho Olha, pessoal Isso aqui que a gente usa Ó, o chamichurri Que bom, hein Isso aqui é vários temperos, pessoal Tem pimenta calabresa Tem tudo misturado aqui, ó Tem... O salzinho tá ali na caixinha de quinoa Gosto de limão O limão a gente pegou ali na vizinha... Na... Na moça que mora ali Porque nós esquecemos... Né, Vaguinho? Nós esquecemos A gente tinha até limão em casa, mãe Vaguinho não lembra de nada A gente sai na correria, né Então é isso, pessoal Quando o fogãozinho estiver pronto aqui Eu volto Vaguinho não lembra de nada Tá demorando demais, Vaguinho Tá muito mole Olha lá, o óleo tá até pegando fogo lá Mostrar o óleo pegando fogo? Não, não Ele daqui ia mostrar o óleo pegando fogo Cadê a faca, Vaguinho? Corta isso aqui Aqui, ó O negócio tá meio grau Aí, pessoal Achei a chuva Taca tudo de novo Ah, vou botar metade Isso aqui é gostoso Isso aqui guarda pra próxima pescaria Né? É, ó Limões Capinha aqui não Limões, né, Vaguinho? É Um inteiro É, vamos botar É, vamos botar Sal Não vou botar muito sal, não Isso é sal misturado com Não, sal puro Dá uma mexidinha Agora vamos cortar um dentinho de alho aqui, né, mãe? É Na moral Precisava nem de alho, mas Que? Precisava nem de alho Alho, sempre tem que ter Tá bom? Tá com casca ainda Vem cá, pra cima Vem cá, pra cima Dá uma mexidinha, né? Ficou bonito, hein, rapaz Não comeu muito Botar mais sal, aí? Só mais um por cima, né? Um pouquinho Tá bom, né? Agora tá Dá mais uma mexida Só, agora a gente vai deixar aqui Vinte minutinhos Olha lá, tá até gritando a frigideira, Vaguinho Viu, escutou? Vinte minutinhos Daqui a pouco a gente joga o peixe ali Dez minutos? Dez minutos Dez minutos Trouxemos o garfo? Trouxemos Vaguinho, podia picar meia noite aqui, hein? Vixe Ai, topa Essa igua é horrível aí Meu Deus Foi ruim pra me comer Tá do bem Ai, duas remessas? Deu duas remessas Tá com o problema aqui Depois a gente bota esse As duas remessas Vai, meu Deus, ele tá rapidinho Vai? Vai Passar um adinho no garfo Tá limpo Tá limpiado Depois a gente vir Daqui a pouco a gente volta virando ele Pessoal Daqui a pouco a gente volta virando o peixinho Tô 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 Vamos lá. 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 Tô tremendo, Baguinho. Ficou muito bom. Tu viu o peixe tremendo? Limãozinho. Hum. Tá até azedinho do limão. Hum. Vai, Baguinho. Hum. Aquele dali, deixa fritar mais. Deixa fritar mais. O que nós deixamos mais é... Pra degustar, né? Diferente, né? Porque a gente só faz... Torradinho, né? Hum. Eu tô tremendo, tá vendo? Hum. 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 Come ali que eu te filmo. Ó. Meu Deus. O que que tá acontecendo comigo, Baguinho? Olha. É fome. É fome. Pega um que eu te filmo limão pra tu. Não? Hum. Pera aí. Me passa o celular. Vou botar aqui no canquinho. Daqui a pouco eu come mais. Tá com limão no quartzinho, velho. Aí é ruim, né? É machucadinho. Ué. Ô, Baguinho. Deixa eu tacar limão pra tu. Quer esse ali? Pega lá. Bota aí, bota aí. É bom assim. Tá com limão. Tem que comer devagar, né? Hã? Fala sério. Deixa eu passar pra cá. Rapaz, fica bom minha, né? Hã? Olha o gostinho de tempero. É, tem que comer devagar que tu não tava com dois dentes. Hã? Tô comendo até devagar também. Pessoal, o negócio ficou gostoso mesmo. Baguinho, filma aí, filma aí que eu vou pegar mais. Aí pessoal, a segunda remessinha já tá fritando aqui, ó. Só pegamos o suficiente pra fazer o frito mesmo. Certo? Baguinho. Que acabou aí? Não, não tá dando pra fazer. Hã? Acabou não? Como é que eu vou botar limão aqui, eu queria... Pera aí, eu já sei. Ai, tô até com a mão ardendo. Limão. Agora eu vou botar em tudo aqui, falou? Aham. Tá lá, hein. Vou pegar mais luzinho aqui, pessoal. Ó. Focou? Ai, tem até o carocinho de limão, ó. Então é isso aí, pessoal. Já tirei a segunda remessa aqui, ó. Vou até virar pra mostrar pra vocês aqui. Ó. Tá aí. Segunda remessa. Já botei o limão. E vou pegar mais luzinho aqui, ó. Finalizar esse vídeo comendo um peixinho aqui, ó. Show de bola. Pessoal, se gostou do vídeo, já deixa o like. Se deu like e não é inscrito, já aproveita e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, Baguinho, quer falar alguma coisa? Valeu, até o próximo vídeo e um abraço. É isso aí, pessoal. Valeu.